A UF nunca A UF nunca A UF nunca A UF nunca Sempre um mita vez, mas meu homem tem tempo pra bo No bisa me awiro, bangga seco na wo No pensa nyo seco na miti fallin' love Iba bota tanto cacurba, pero Nyo saco, nyo saco, nyo saco, nyo saco, nyo saco, nyo saco, nyo saco A tu un consejo miti ng mami Nunga hartu giat pa sobra Miting tempu babo, mami Umbek imita giat ke me A UF nunca 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 A wolf nunca, 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 a wolf nunca Lerex Não guarda o que vou pôr assim, eu vou pôr ma yang, YOLO Já vou saco o mito de riba com os trempan Não tem tempo e vacilado, mama Pasou ma yang, tem o pijãs com a lúbida bocama Ah, me te pone pression Giz bis ansipan os pousa Mi saco, bom tam Stavon tur just bom Queda rosto a mama, no te nem miedah Bo nota passage tempo, Giz comink é nada serio Mi nota haci sex, mi ta haci amor O ne ergo na G6 passom e tim calor Si boke ritmo me ta na botumba Si ta aventura boke, baciate a mi numara A wolf nunca, 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 Boutinho é chance, a uopa é cibocu Não perda tempo, papo é duxa cibocu A uof nunca A uof nunca A uof nunca Mabibidos de más persona cas pensando kung paalcansa bukur pa maatormenta mi mente no poconcentra A uof nunca pensando riba bukur pa un guitar no es loqueta basta lavandia curpa Kupo ting, do shibing, no laveling mi kebo bing Ma yang nota primitida sau e noci no ting fing Meti snapback metame metawake mane un jave Innota si amor, nos te yame coqui arte, curasong kibra Ando nebgloss na boca, pantemainita mita mine si boronca A uof nunca, no serio, a uof nunca But se feeling out, que quere mi borranha nunca A uof 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 nunca Boutinho é chance, a uopa é cibocu Não perda tempo, papo é duxa cibocu A uof nunca Eu vou 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 nunca Obrigado.